Meu nome é Juliana, prazer, eu tenho 35 anos, sou formada em Engenharia de Petróleo e estou indo para Toronto. Meu nome é Larissa, tenho 31 anos, eu estou indo acompanhar minha esposa que está indo estudar gerenciamento de projeto na Humber. Assim, o Daniel foi um achado. Desde o início eles passaram super confiança, o Daniel foi presente em todas as etapas. O diferencial da ONU foi a disponibilidade que eles têm em atender com 100% de certeza em tudo que eles fazem. Eles passam uma calma e uma confiança muito grande pra gente. Na verdade, a gente escolheu Air Canada, eu acho que foi mais pelo quesito mala, porque como a gente está indo com a internet há bastante tempo, cada uma tem duas de 32, entendeu? E o preço também estava bom, então acho que foi um bom negócio. O que a gente espera? Não sei, ver coisas novas, diferentes, conseguir se alocar no mercado. Um lugar onde a gente consiga construir algo e continuar crescendo profissionalmente como pessoa. Eu gosto muito da frase que é sonhar grande, dar o mesmo trabalho que sonhar pequeno, fazer a menor diferença em sonhar pequeno. Cara, dá o primeiro passo e depois começa a ver assim, faz mini metas assim, até você conseguir as mini metas, você botar uma meta zona e falar agora vamos, agora é isso e boa viagem.